Quase 20 mil torcedores foram ao estádio. O Cruzeiro saiu na frente. Depois de um erro do juiz que marcou falta no lugar de pênalti, Jorge Wagner apostou numa jogada ensaiada e acertou. Três minutos depois, Jussier completou e fez o segundo gol. Jogada rápida. Tinha a felicidade do Michael vim cruzar a bola e eu e Lúcio fazia uma tabela ali na área e eu tive a sorte de fazer o gol. No segundo tempo, muitas substituições. Leonardo entrou no lugar de Marcelo e ampliou o placar.